Agora a gente vai falar um pouco sobre as manifestações na França por conta da reforma previdenciária que foi assinada pelo presidente Emmanuel Macron. Em todo o país, a polícia deteve 472 manifestantes. 441 policiais e militantes ficaram feridos. E quem vai conversar com a gente sobre essa onda de protestos, sobre essas aprovações, sobre o próprio projeto, é o professor de Relações Internacionais, Gustavo Macedo. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui na Jovem Pan. O Macron diz que se trata de economizar e prevenir déficits nas próximas décadas. Mas eu queria que você analisasse para a gente a forma como ele conduziu esse processo que para muitos foi decidido ali, entre aspas, na canetada. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os espectadores da Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Evandro, essa é uma situação bastante complicada e que ajuda a gente a fazer um paralelo com a situação que a gente encontra no próprio Brasil. O Macron está diante de uma dificuldade muito grande de passar um projeto, que é visto como absolutamente necessário para que o Estado francês consiga fechar as contas, mas ele precisa da aprovação da Assembleia Legislativa Francesa. Qual que é o problema do Macron é que ele precisa do apoio de uma grande parcela dos parlamentares franceses e a Assembleia Francesa, ela é composta por uma grande parte pela oposição. É uma oposição que tem interesse em ver a imagem e a legitimidade do presidente francês se deteriorar. Então, a Assembleia. Então, a gente está diante de uma situação de jogo político. A Assembleia Francesa, ela reconhece uma parte da Assembleia dos Parlamentares, reconhece a importância de se passar esse tipo de decisão, que, como você estava mencionando agora há pouco, diz respeito ao aumento da idade mínima para a aposentadoria da população francesa, e, ao mesmo tempo, a Assembleia também tem interesse de aumentar o poder de barganha com relação ao poder executivo na figura do presidente francês. Aí, qual que foi a alternativa do Macron diante da possibilidade de ver o seu projeto ser rechaçado na Assembleia? Ele passou, ele imobilizou o artigo 49 da Constituição Francesa, que permite que ele, numa canetada, consiga aprovar um projeto de lei sem ter que passar necessariamente pela aprovação dos parlamentares. Aí, isso gerou uma grande revolta por parte da população. Por um lado, que não está contente justamente com o fato de que precisa aceitar a necessidade do aumento da idade mínima, e, por outro, porque vê isso como uma outra parte também da população, porque vê isso como uma atitude autoritária por parte do presidente ao não reconhecer ou ao não consultar o legislativo francês. Só para finalizar essa parte do meu comentário, a gente também tem que entender que a França vem passando por uma grande pressão por parte dos seus cidadãos. A França, assim como uma grande parte dos países europeus, ela está passando por um período de crise econômica, o humor da economia na Europa como um todo não está bem, e ela está passando por um período de grave inflação e com a projeção de um baixo desenvolvimento e crescimento econômico para os próximos meses, muito em decorrência da crise na Ucrânia, da guerra na Ucrânia e a questão dos preços dos combustíveis e da energia, da conta de energia na França. Gustavo, o governo sobreviveu a duas moções de desconfiança nesta semana, mas está sofrendo uma pressão gigantesca da população, como você mencionou, e também dos sindicatos. Desta pressão, ele consegue sobreviver? Olha, eu costumo dizer que na ciência política, a gente fazer projeção de futuro é sempre muito arriscada, a gente tentar acertar o jogo no jogo de futebol antes do juiz ter dado o apito inicial, mas eu acredito que o Macron, ele corre um grande risco de sim conseguir terminar, eu imagino que esse projeto de lei vai ser aprovado de alguma forma, mas eu acredito que o que a gente vai ver é uma figura do Macron que não vai conseguir continuar governando para o restante do seu mandato. Não há interesse por parte da classe política na França de que o Macron consiga terminar bem o seu mandato. E aí, obviamente que a gente já está pensando aqui nas próximas eleições. Então, o Macron, a ideia talvez seja desvaziar a figura e a legitimidade do Macron para que ele se torne um par e nas próximas eleições não consiga nem mesmo indicar ou apoiar um candidato político futuro. Gustavo, o Diogo Schelp também participa conosco dessa entrevista. Schelp, vai lá. Boa tarde. Nessa linha, como que você acha que Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, está assistindo a tudo isso que está acontecendo na França? Com um sorrisinho nos lábios ou esfregando as mãos? Boa tarde também. Eu acho que você está... Eu acho que as duas coisas, se a gente puder dizer, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Ela deve estar com um sorriso nos lábios e esfregando a mão, porque justamente ela vê com muito interesse a situação da maneira como ela está se desenrolando. Principalmente na medida em que ela consegue se desvencilhar, desvencilhar tanto ela, a imagem dela e a imagem da extrema-direita dessa situação e conseguir botar lenha na fogueira, numa panela que está prestes a explodir. Ela é, com certeza, uma das grandes interessadas em ver o circo pegar fogo nessa situação. Ela reconhece se você conversa com parte... Então, se você ouve as conversas de parte de alguns representantes da direita e da extrema-direita francesa. Eles reconhecem a importância de passar uma reforma da Previdência, assim como fazer uma série de outros apertos na economia, mas, obviamente, que eles têm muito interesse em serem eleitos na próxima eleição. Então, eu tenho certeza que, nesse momento, a Marine Le Pen deve estar torcendo para que parte desses movimentos, que geralmente são de esquerda, o sindicato, o movimento estudantil, trabalhadores de modo geral na França, que são muito organizados, vem de uma longuíssima tradição de séculos de organização. Desse momento, a gente pode ver que a Marine Le Pen está torcendo a favor desses movimentos de esquerda. Agora, Gustavo, olhando para as questões mais práticas, eu queria que você nos explicasse por que seria importante que esse projeto fosse implementado. Porque se aponta aí uma questão de déficit nas contas e que ele seria necessário justamente para suprir isso. Fora, além do que as pessoas estão vivendo mais e, naturalmente, tendo mais saúde para poder trabalhar por mais tempo, como colocam algumas análises. A gente percebe nas manifestações que aqueles que participam são bem jovens. E há, por outro lado, também, uma questão daqueles que criticam o projeto, de que parte dos trabalhadores, como, por exemplo, trabalhadores braçais, seriam prejudicados, porque eles são exigidos muito mais durante o trabalho e a ampliação da idade faria com que essas pessoas, por exemplo, saíssem em desvantagem em comparação com outras profissões. Como é que você olha para tudo isso? É uma pergunta que exigiria bastante tempo de análise, porque o projeto de lei tem algumas nuances, ele pode ser aprovado integralmente ou parcialmente. Eu imagino que ele deve passar parcialmente e ele deve incorporar alguma dessas críticas, como, por exemplo, esse ponto importante que você levantou, que é ele não atingir diretamente trabalhadores braçais, porque por uma questão de esforço físico que é necessário para exercer a sua ocupação, ou se aumentar o tempo de trabalho, uma pessoa com mais idade tem que trabalhar, isso começa a ter, inclusive, risco de morte, algum tipo de, algo do tipo. Então, eu acredito que algo muito semelhante como a gente teve no Brasil, que a gente precisou passar uma reforma da Previdência para poder mandar um recado, tanto para a população quanto para o mercado, de que havia um comprometimento por parte do Brasil de fechar bem as contas públicas e uma projeção de déficit, algo muito semelhante que acontece na França nesse momento. A França, como eu falei agora, a gente tem que olhar tanto para dentro quanto para fora. A França, ela entende que ela é mais um dos países europeus que está passando por uma crise e que essa crise vai se agravar nos próximos anos. Toda a projeção econômica para a economia francesa não é muito otimista. Então, é importante que seja feito algum tipo de reforma, mas essa reforma, qual que é o problema? Por mais que ela seja legítima do ponto de vista de ter que fechar as contas, ao mesmo tempo, o Macron caiu numa armadilha, porque a forma é uma questão de meios e fins. O fim parece ser muito legítimo, Agora, os meios que o Macron encontrou para fazer isso é que são questionados, que não parecem ser legítimos. É importante passar uma reforma, mas passar essa reforma numa canetada é você convidar para o desastre. Por quê? Porque você não envolve outros atores sociais, outros atores políticos que assentarem na mesa. Como você mencionou agora há pouco, a participação do sindicato na França, o sindicato tem uma forte pressão, e tem uma forte participação nesse tipo de discussão na França. Você exclui, ou os sindicalistas se sentem traídos pelo Macron, eles vão dar muito trabalho e eles vão fazer esse tipo de situação. E aí qual que é o problema? O problema é que quando você dá início a esse tipo de protesto, você decide quando você começa, você não decide quando você termina. Agora você tem uma situação em que, por exemplo, eles já chegaram ao ponto de depredação de propriedade privada. E agora você tem o que a gente está, o equivalente aos black blocs. Então, assim, as pessoas vão à rua, vão protestar pacificamente no primeiro momento, e aí você nunca sabe quem jogou a primeira pedra. Isso vai para o conflito escala. Novos grupos que não têm necessariamente uma pauta interessada, mas que querem ver o cálcio instaurado, se juntam, dão início a uma série de incêndios, e aí a pauta sai do controle. Porque aí não é somente a reforma da Previdência, aí começam a aparecer questões como migração, começam a aparecer questões como inflação, e assim por diante. Então, a minha questão é, a reforma, ela é necessária para a França conseguir fechar as contas. Agora, a maneira como ela está sendo passada é que a gente precisa questionar. Shelby. Quando a gente compara, justamente porque você fez referência à reforma previdenciária aqui do Brasil, quando a gente compara as duas reformas, a impressão que eu tenho, vendo as regras que pretendem ser mudadas lá na França, é que a nossa reforma foi muito mais dura com os trabalhadores do que essa da França. E, no entanto, aqui no Brasil, se conseguiu um certo consenso da sociedade na necessidade de aprovar essas reformas. Até mesmo o governo Lula agora evita falar em mudar a reforma da Previdência, porque sabe do impacto fiscal que isso tem, e quando um ministro lá fala, ele é repreendido. Por que aqui a gente conseguiu esse consenso e na França não? Eu acho que tem dois fatores importantes. O primeiro é que, olhando para o Brasil, o Brasil estava em um cenário bastante diferente, porque o governo Temer havia acabado de assumir, então havia um movimento por parte do parlamento, da sociedade brasileira, principalmente por parte dos empresários, de apoio a esse tipo de reforma, e o governo Temer foi muito rápido em passar esse tipo de aprovação. na França é diferente. Você tem uma liderança que já está com a imagem bastante arranhada e que não há interesse por parte do parlamento de trabalhar junto para passar esse tipo de reforma, e há, como eu disse agora há pouco, um interesse para fazer com que a imagem do Macron seja ainda mais afetada, pensando já nas eleições que estão se avizinhando. Então, isso é um ponto, a questão do contexto político, da relação do executivo com o legislativo. A outra questão é um ponto da tradição. A França tem uma forte tradição por protestos. A população francesa, quando a gente olha para a história, nos últimos 200 anos, na França, ela tem uma forte tradição, é um instrumento de exercício da cidadania, principalmente dos sindicatos, principalmente do movimento estatístico. Se a gente volta desde a Comunidade de Paris até, por exemplo, maio de 68, é muito comum os franceses se manifestarem indo para a rua. Inclusive, eles são famosos no mundo inteiro, na Europa, eles têm essa imagem de que a qualquer movimento, os franceses costumam ir para a rua. É uma forma deles se manifestarem absolutamente legítima. Então, eu acho que são duas coisas. Uma questão é uma cultura, um exercício da cidadania, que na França é muito mais forte do que no Brasil. A gente tem algo mais incipiente no Brasil, tem a ver com um pouco de repressão, um pouco de desorganização da nossa cultura, da forma de expressão da cidadania. E a outra coisa é o contexto. A gente tem que olhar para a saúde da relação, do executivo e do legislativo. Gustavo, para a gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse, assim, o que você entende de caminho daqui para frente, em termos de discussão, em termos de debate entre a Assembleia e o presidente Emmanuel Macron, para que se chegue a um final que possa atender ou que seja bem avaliado pelas partes e que possa, principalmente, fazer com que as manifestações comecem a cessar, para que o dia a dia volte ao normal em várias das cidades francesas, principalmente na capital, Paris. Eu acho que a principal questão aqui é o Macron, ele tem que lembrar que ele é presidente francês, ele tem que agir como uma liderança política, esse é o ponto. Ele tem que entender que os protestos estão saindo do controle e que já não se trata apenas da questão da pauta, da demanda, do contrário, é uma reforma da presidência, mas que vidas estão sendo colocadas em risco, propriedade está sendo colocada em risco, o dia a dia do francês, o protesto, ele não está concentrado apenas na cidade de Paris, já se espalhou para outros locais. Então, a qualidade de vida da população, as pessoas estão com a vida em risco, o Macron tem que agir como uma liderança política, que a primeira coisa que ele tem que fazer é pacificar o país. Geralmente, isso significa o que na vida política? Algumas cabeças vão ter que enrolar. Ou então, abrir mão de uma primeira-ministra que já tem emoção de desconfiança no parlamento, então, recomendar, de repente, a destituição, a saída dela, ou o próprio Macron fazer uma concessão, voltar atrás, reconhecer que não deu certo, recolher os seus instrumentos, voltar a dialogar com a Assembleia, e isso vai ter que ceder, vai ter que ceder. Ele precisa, ele está numa situação muito complicada, porque ele precisa fazer isso, ao mesmo tempo em que ele dialoga com as lideranças do protesto, que já, como eu falei agora há pouco, são diversas, né? E ele vai ter que voltar a fazer isso dialogando com a Assembleia, porque a Assembleia, obviamente, tem um peso muito forte nesse processo todo, ela não vai permitir que nada seja feito, ela vai dificultar a vida do Macron. Eu não gostaria de estar no lugar do Macron agora, ele tem que entender que ele vai precisar sacrificar muita coisa para tentar salvar outros. E só mais uma dúvida, a reversão desse processo depende de quais autoridades, caso Emmanuel Macron não se abra para essa liderança política, e principalmente para esse diálogo que você acabou de mencionar, que é tão importante? Eu vejo duas possibilidades, uma seria uma, através do próprio parlamento, e uma seria, por exemplo, a judicialização do próprio processo. O parlamento, ele pode barrar e tentar reverter, isso daí o próprio parlamento pode passar, pode fazer uma moção e dar início a um processo de reversão dessa lei, ou então pode ser que isso soa para a Suprema Corte Francesa, que pode julgar o grau de constitucionalidade ou não dessa lei. Então, o Macron, isso é a gente pensando que o Macron vai querer manter, vai fincar o pé. Então, assim como no Brasil, a gente tem duas saídas, porque a Constituição, ela prevê, de acordo com o princípio da separação dos poderes, que tanto o legislativo, quanto o judiciário, eles podem e devem agir diante de excessos do poder do executivo. Então, a gente pode ver isso daí acontecer através de uma atuação do parlamento que precisa se organizar, a gente tem que entender que isso também pressupõe que alguns dos atuais apoiadores do Macron talvez vão ter que abandonar o barco e apoiar uma reversão dessa lei, ou então a possibilidade da judicialização dessa decisão através da Suprema Corte Francesa. Diogo, você tem mais alguma questão ao professor? Não, acho que está bem explicado. Está certo, então. Professor Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais, obrigado por esse bate-papo conosco nessa tarde de sábado. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Muito obrigado. Prazer em vê-los. Alguém.